Agitando a sua vozão A sua vozão Prepara, se liga mulher Essa é a nova brincadeira Bate o pezinho tremendo Bate o pezinho tremendo Mais uma do Ramé Bate o pezinho tremendo Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Joga o bumbum, joga o bumbum É assim que elas falam Vai, sensualiza, paraliza Vai menina, vai desliga Mostra o tanto saber pra foto atrás Descendo gostoso pra mim Faz assim que eu me apaixono Vai gelado empinar com jeitinho E olha por cima do ombro Vai, vai, desce, que desce Vai desce, que desce, que desce, faz assim que eu me apaixono Vai desce, que desce, vai desce, que desce Se liga mulher Essa é a nova brincadeira Bate o pezinho tremendo Bate o pezinho tremendo Bate o pezinho tremendo Bate o pezinho tremendo Bate com a bunda no chão Joga um bum bum Vai desce, que desce, que desce, que desce Vai menina, vai desliga Mostra o que tu sabe pra frente atrás de mim Vai sendo gostoso pra mim Faz assim que eu me apaixono Vai gelado empinar com jeitinho E olha por cima do ombro Vai desce, que desce Faz assim que eu me apaixono Vai desce, que desce Vai desce, que desce Vai desce, que desce